Você é uma pessoa criativa? Será que ser criativo pode te ajudar na sua rotina de trabalho e estudo? Vou logo te adiantando que a resposta é sim! A criatividade pode te ajudar bastante a obter os melhores resultados. Quer ver? Vem comigo que eu vou te mostrar como. A criatividade é a habilidade de pensar fora da caixa. É fazer coisas novas a partir da sua imaginação. Ela pode ser empregada em várias áreas da vida e por isso hoje nós vamos te ajudar a usar ela, a otimizar o seu dia a dia. Sabia que a criatividade pode ser desenvolvida? Você pode começar exercitando a sua mente e praticando atividades que estimulem ela. Como por exemplo, jogos de lógica, quebra-cabeça e até charadas. Crie um repertório, assim você amplia seus conhecimentos. Não tenha medo de arriscar e experimentar coisas novas. Esteja sempre disposto a ouvir e considerar as ideias dos outros. E não esqueça de dar tempo para a criatividade. Separe um momento do dia para desenvolver atividades criativas, como pintar, desenhar, escrever e dançar. Ser criativo na hora de estudar é identificar as melhores técnicas de aprendizado. Isso pode ser o segredo para conseguir a nota máxima naquela prova difícil. Ser criativo também beneficia na tomada de decisões, resolução de problemas e até na sua capacidade de inovar. A dica é fazer mapas mentais, brainstorming, roleplay e gamificação. Todas essas técnicas podem ser utilizadas no dia a dia do seu trabalho, por exemplo. Os mapas mentais são uma técnica criativa que pode te ajudar no processo de aprendizagem. Eles são diagramas que representam visualmente as ideias relacionadas a um tema central. É uma técnica útil para organizar e conectar informações, permitindo que o aprendizado seja mais estruturado e memorável. O brainstorming é uma técnica de geração de ideias que possibilita o pensamento livre, sem julgamento prévio. É útil para estimular a criatividade e encontrar novas abordagens. Já na gamificação, são utilizados elementos de jogos em atividades de aprendizagem, tornando o processo mais envolvente e divertido. Jogos educacionais, quizzes e competições são exemplos de aplicação dessa técnica. No roleplay, é possível simular situações reais através de representações. É uma forma de aprender de forma lúdica, desenvolvendo habilidades de comunicação, negociação e trabalho em equipe. Se você chegou até aqui e não se acha uma pessoa criativa, eu tenho uma coisa para te dizer. Todas as pessoas têm um certo nível de criatividade. Tudo bem que tem aquelas que não foram estimuladas a desenvolver essa habilidade ou ainda não encontraram uma área que se sintam à vontade para deixar a mente fluir. Alguns dos cursos indicados para quem quer trabalhar com mais frequência são Game Design, Filmmaker, Marketing, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Arquitetura e Urbanismo e vários outros. A Unama oferece um leque de possibilidades para você. Se você quer usar a criatividade ao seu favor, estimule ela. Procure usar todas as técnicas que foram ensinadas hoje e você verá que a criatividade será a sua maior aliada no seu sucesso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!